Quando tudo diz que não Venha em meu favor Encontrar em mim seu querer O Deus impossível não desistiu de mim Sua testa me sustenta e me faz prevalecer O Deus impossível não desistiu de mim Sua testa me sustenta e me faz prevalecer O Deus impossível O Deus impossível O Deus impossível Oh, aleluia O Deus impossível Quando tudo diz que não Sua voz se encoraja por você Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não é o amor E o que gira sobre mim não pode se cruzar Venha em meu favor Encontrar em mim seu querer O Deus impossível não desistiu de mim Sua testa me sustenta e me faz prevalecer O Deus impossível Não desistiu de mim Não desistiu de mim Não desistiu de mim O Deus impossível O Deus impossível não desistiu de mim O Deus impossível não desistiu de mim Jesus O Deus impossível não desistiu de mim Eu não desistiu de eu